Música Olá telespectadores, bem-vindo ao meu programa Mundo Teto. Nessem bem bem, é o programa da Né. Ame se oferece para te botar informações importantes quando o mundo não acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música Animal Estimado e a México, Simu, Benção e Haloron Santo Antônio. Animal Estimado sai renecendo centro concentração e recidade de México. No cerimônia de Simu, Benção, Marque Haloron, Festa Santo Antônio União, não é reconhecido renecendo protetor Balada Cira. É uma ideia que o animal estimado não é bela Simu, Benção, não asperação água benta e não é bela proteja Cira, pois o perigo não é infortunio. Mano amangroa, aço, não mano beu, lore balada Cira, né, ba, ro, de Simu, Benção. Nosotros traemos a nuestros animalitos. Ia cidade amelore a minha balada Cira, ro, de Simu, Benção, geralmente, ema roto irailaran. Fazendo que as animais Cira é muito bom, a ser o serviço que você tem, o que nós temos que morrer, viver e morrer, o que simu, Benção, ou não é mais que o que nós temos que fazer com a balada Cira. Há vocês, os animais. Durante a pandemia que estávamos em casa, Nós fazemos muitas coisas maravilhadas. porque eles já têm três meses e já cantam. A cidade de México, parte sul, Xochimilco, também a proximidade de uma agricultura de Sira e Aranem. Sint-Antonio de Abut mora-se e exita basic montanina nil, que se família cristã, não lhe aconha em uma amã nem rico tebes ou idade que clio. Iguis-mai decidiu que rejeita mora-se lúcio nem que fa-se em uma amã que fazia-se rico sozinho para que a Sira e não lhe aconha mora-se e ter vida espiritual no ramo-tug-deit ou balada-seira. Drone captura devastação, derramento óleo e rá, Peru. E a terça semana, imagem captura escala o estrago nebemakás e a taxa ouro, Peru. A feina mina na facar causa o erupção e a tonga. Pelo menos quilômetro do rosto da costa central, Peru, no taxa sorim do rosto revestida ou tahumetan, o siro nebemak doco ou ondas que causa o erupção vulcânica e a tonga. Tiro oficial será, mina na facar acontece domingo, banheira sobo, mina matak, o siro, o de fornece refinaria, la pampila, que pertence a companhia espanhola Repsol. Tsunami nebemakontese iha tonga, amate feto britânica ida. E a segunda semana, amate isim feto britânica, Angela Glover nebemakon, causa o si tsunami nebemakontese iha tonga, hetam falionam. Glover, makane san feto ida, nebemakalo ação caridade, banimal asu sira, iha país sul pacífico, lacon banheira moti hatashi, tambahoni niacaben, buca hela sirne asu. Tonga atinge tsunami nebem, provoca o si erupção no vulcão iha hunga tonga, hunga haapi, tur iha cadele pacífico nebem sismicamente ativo. Angela Glover, ho idade limanulo, russi brighton, capen ho james Glover, nebem nain ba hepi sailor tato, iha capital tonga, nuku alofa. Emanan ziamate, causa russi inundação iha central hidroelétrica china. Agência Notícia Oficial Sinhuan informa, emmanan ziam mate, russi inundação iha edifício hidroelétrica, damba, província Sinhuan, centro China. Incidente neacontece, iha quarta ne, no causa funcionário, nain sanur ressenida, makane san responsável, ba manuteção planta. Sinhua relata, durante esforço salvanyan, ematos lima, mag participa, na enroa evacuona, nonan zia confirmado mate. Membro Equipa Salvamento Sira consegue ramar ambe e alocraic nem. Tire de televisão sensitiva e fossem, acidente ne moço, causa russi explosão be, no válvula e a instalação nem. Imprensa local informa, ato garanta segurança, estrutura e central, departamento, habitação, no construção e cidade, realiza real avaliação, quando vai estrago Sira, ne be, bele moço e vizinho, no estrada Sira. Autoridade Sira estabelece o grupo de trabalho Ida, no ne be le clarifica, causa acidente nem. Unidade Russi, Organização Tratado de Segurança Coletiva Rússia, começa a retirar Rússia e Cazaquistão. Ministro de Defesa Russo declara, força ne be lidera Rússia e Rússia, a rua retira ONU Rússia e Cazaquistão, também a missão e a nação refera a tofo apoio para o governo ou de assegura a nação, os protestos violentos ne be, mas antes ne, nunca acontecem. Unidade Russi, Organização Tratado de Segurança Coletiva OTSC, Manutenção Paz, conclui uma missão definida no começo preparar equipamento militar, no técnico, tudo o avião ou de fila falha para a Sira, na base permanente. Presidente de Cazaquistão, Kassim Yumar Tokayev, confirma a ONU, Soldado Russi, Organização Tratado de Segurança Coletiva Ringuraresin, ne be mag destaca i ha território kazake, se retira tu ir horário. Participação Russi, Organização Tratado de Segurança Coletiva i ha Cazaquistão, tamba retam pedido russi, Presidente de Cazaquistão, baseba a situação, ne be mag aumenta manas, tamba manifestante Barak, makhala protesta contra preço gás, homina, ne be saemakás e a nação referem. Manifestante atos idareisin, maklakon vida, ringuresin, retancanek, norinxaniluresin, retancaptura, russi parte a segurança durante moço, protesta i ha Cazaquistão. Tokayev declara, sem ajuda russi, organização Tratado de Segurança Coletiva, governo Cazaquistão, bela lá com controlo, konaba al-mati, capital nur-sultan, no bela lá com território roto i ha nação, karek la reprezência, russi força, manutenção, paz, situação i nação, aumenta grave lutan. Tambane Tokayev considera, presença ou se organização desempenha papel nebe importante tebes, konaba estabiliza situação. Força de Segurança Tirugas Lacrimuzénio russiur manifestante Sira, nebe protesta contra regime militar e rapalace o presidencial Sudão. testemunha, se a agência Reuters e de Hateten Força de Segurança Tirugas Lacrimuzénio a ser o manifestante Reutersin, nebe halal marça e a direção palácio presidencial e a capital Khartoum, Sudão, rode contra regime militar. Antes halal marça, manifestante Sira Halibur Malu rode sunu roda no bloqueia estrada principal Russi Bayro Aldiun, nebe situa quase quilômetro rua Russi Palácio Presidencial Sudão. Manifestante Reutersin, nebe composta Russi Cidadão Hotu, protesta sistema golpe militar nebe hagu e halor um Ruanusin Lima no outubro de Nankotu, no exige implementar regime civil. Lidera militar explica, golpe nebe implementa atosal Sudão no proteste direito para o manifestante nebe macala protesto pacífico. Além de ne, golpe militar mos entrega o primeiro ministro Abdula Hamdok com maneira salvaguarda sistema reforma mais bem nebe renúncia o de resigna anfali e a inicio fulangnem. Médico Balung nebe serviço hamutu com manifestante declara e manain nulo resim macmata e a confronto entre forças de segurança refere e inclui polícia Balung nebe ser vítima durante a manifestação. Incêndio da explosão nebe acontece e apartamento ida e bairro bronx nova iorque hamate emma ida no hakanek emma naincia corpo bombeiro ia se dar informa acontecimento explosão no incêndio ida e bairro bronx nova iorque destrui apartamento ida vitima idamate no naincia mac retan kane inclui polícia na lima informação nebe reutas retan o testemunha ida o vizinho acontecimento nha tétan banjira corpo bombeiro to ia acontecimento la consiga salvó na tamborona explosão bot no haré a suar nebe macaz sai apartamento rôde destruir on fat in referem explosão corpo pesquisa filipina receita Ferdinand Marcos Bacurida presidencial comissão eleitoral filipina e segunda receita petição nebe impede estado ditador ne oan mané Ferdinand Marcos nebe se concorre e eleição dinanem reclamação selo que apresenta o tentativa at impede na proposta da candidatura presidencial advogado petição hat petição buca at invalida candidatura Ferdinand Marcos nebe moço renação favorito afín acusa no representan exibilidade tamba condenação fiscal anterior ma e divisão da ruag comissão eleições denúncia que se nem portavoz Marcos nebe agradece para como elek tamba permite a at candidata an bar cargo público no livre se qualquer forma assédio no discriminação que se entre várias apresenta se cada grupo nebe buca explosão Marcos política carreira nebe halão e tira honra nesse congresso senador no advogado experiente baraclilma e a convicção con a violência fiscal durante o período tiner riunida atusia sin lima nebe peticionário cira argumenta cata proibição da eleição vitalícia no banimento cientista organização mundial saúde até tem la irrevidência atulabar no jovem saudável precisa 12 boster se eficientista organização mundial saúdio liu si conferência da imprensa teten da ne la evidência atulabar no jovem nebe saudável precisa dose boster ba vacina covid 19 nem se relata da ne imunidade vacina balun ha o menos o se tempo bat tempo contra variante omicron nebe espalha hola lais compar ao coronavírus no ne precisa pesquisa nebe client at determina se mais precisa sim doze booster israel ha oferece booster balabar coidade sanus sin rua no administração alimento no medicamento estados unidos e inicio fulano autoriza at usa vacina pfizer no bain tech ba terceira dose balabar coidade sanus sin rua to san ur sin lima e a semana kutuk alemanha nessa nação ikus nebe recomenda at labar coidade san sanus lima sin vacina booster covid-19 no hungaria rala ona vacina refere som minatan alerta principal grupo especialista oms se rala o encontro e a fim semanan é at teto questão especifica con ba o ensa nação tem que teto at for reforço ba na população e a tempo anessan diretor general oms trezos adanom gabrie sus minha preocupação aumenta con para variante omicron afeta ona é mario san chingualo e a semana coto papa francisco a oração bavite menina san sir e brasil líder máximo igreja católica atonia complexidade bavite menina san sir nebe acontece e reza um brasil exprimo la mia vicinanza le persone colpite da forte pioge inundazione hau halora são liliu bavite mas sir ba sir na família nova sir nebe lá con sir uma hau reen catac maroma xe tulun em sir nebe ajuda sir que dios sostenga o empenho de quanti estanno portando socorso durante semana rui icusne o dambot macaz atinge a região mineração estado minas gerais sudeste brasil que provoca barrazen sul macaz no inunda a cidade na estrada em maru lulu macmate é uma indígena limanulo resen suco pataço jajai ela faça na escola local mas é uma aldeia na soja contaminado robé e estado nordeste bahia inundação retira o macain rio limanulo no ojo é mais duas dúzias durante feriado e a tutti auguro uma boa domenica por favor não dimenticate de pregar por mim bom pranço e arrivederci Papa Francisco Ateten da barra que serviço se anessa atraso da injustiça social durante audiência geral e vaticano líder igreja católica na Ateten da barra que serviço se anessa atraso da injustiça social ban hiracolha quando vítima xer o acidente de serviço que nesta barra que obriga o serviço no la serviço Papa Francisco dedica a ser e a audiencia geral que ateten São José uma figura carpintaria para serviço na ensera Papa Francisco Ateten que biografia São José Nian que não é serviço na ensera e mundo ele o serviço macaz e are minerais na fábrica Papa Mox foi no em ba xer nhe etan exploração do serviço clandestino para vítima acidente e serviço fatem labar xer nhe etan obrigação para serviço no xer nhe foi e fatem lhe ser un yan a non xer nhe desemprego ne siente siente dignidade etan caneg tamba la ia serviço quando lhe foi oportunidade de em atubuka morris ne atudo katak la injustiça social e a jovem barak amang no in xer ne be el drama tamba la etan serviço no labele halo xer morris o hak mate papadehan ban hira pandemia covid-19 ne mosu em barak mc lacon xer ne serviço no buat seluk ne be etan estraga husit orang no husu fernan xer atu en contra hamutuk e a sala paulo sexto o de silencio e minuto ruma bamane no feto ser ne be desesperado tamba le retan serviço infelizmente serviço ne da labara clao honen tamba injustiça social no invés de sa renecen meio imunização tamba ne no dar perferico ne be existencial husu ba igreja atu haló perú declara estado emergência hodi azud hamos praia ne be afeta husu mina causa husu erupção tonga ministro meu ambiente perú ruben ramirez ateten erupção vulcánica ne be acontece i tonga pelo menos quilómetro rua husu costa central afu praia rua i perú no mina ne be na facar husu ro tambem mosu ondas bot causa husu erupção e atas laran presidente autoridade vetanila pedro espadaro husu atu declara estado emergência hodi esforço no ajuda hamos fat ne be afetado autoridade informa acontecimento mina nak fakar huangira sobo petróleo bruto si ro ne betula hodi carrega barro la pampila ne be prioridade husu empresa repsol espanhol instituto nacional de ministerio de energia e mina sateten lhe comunicación katek la loran bot mosu i ventanila tambem efeitos erupção vulkanica nab acontece i tonga maib mina nab saia praia rua i costa central causa petróleo bruto nab nak fakar husu ro vulkan submarino tonga tambem bafase erupção sábado lorong san 5 janeiro provoca la loran bot hamoso tsunami ilha barak no afetamos ba região pacífico sul promotor cazaquistão afirma as estação violenta nebem moço ira cazaquistão amate mat suro resen representante estado promotor cazaquistão seri salabaev explica durante estado emergência mate isen se hat ma rotu ira mortuário entre vítima hirak nebem mate inclui polícia militar san resensia no ciracelo kumai grupo armado desconhecido nebem participa iha ataque terrorista infelizmente cidadão civil mos saib vítima hus ação terrorismo refere presidente kajakistão kasem jomar takaev realiza reunião ida o agência segurança o dia aplica lei iha nasão no hus atu halo analisa profunda con abac questão sistema reformação segurança nebem atual iha nação assessoria imprensa presidencial iha comunicado idah teten afoem termina reunião se festado for ordem sério podetau atenção especial no halo investigação con abac acontecimento tragico iha kajakistão particularmente iha almati nebem cada lorong número mate aumenta maioria civil tamane presidente husu atu desenvolve linia coordenação si agência segurança defesa no aplica lei iha situação kritico protesta mosu iha sida de rotu iha kajakistão desde lorong ruha fullan janeiro tinane causa si preso combustível nebem aumenta makas hodih mosu protesto violento o massa durante lorong janeiro eha cidade principal sida inclui almati acontecerai halai eha cidade kolonial ouro preto brazil harangu uma histori curua autorrelata laiha vitima e desastre natural nebem alerta da população katak na fatin ante sipa tamba acontecimento sebele acontece tan antes acontece raiz halai que destrói fatin histórico autorre apoiu equipa bombeiros que deixou evacuação da comunidade nebem helabesic área segundo autorre brazil afirma quando acontecimento neb acontece pelo menos estraga uma histórica ruha tu recordo se media brasileira o tempo catek raiz halai acontece na cidade colonial de ouro preto que moro não consegue se udambut durante lorong da região refere desastres natural nebemos estraga linia letra sidade hodi afet abak comunidade neb helai sidade raiz doko o magnitudine pontunen i partiz west indonesia raiz doko o magnitudine pontunen escala richards i estra itu sunda partiz sud indonesia may autorre sir sed o kato o kaisar ruma ke alerta kone basun raja noticia efe servis geológico de estados unidos debe resista atividade sismico global debe lokaliza ihana saune nia hipocentro hoclean kilómetro turno singhito ia tasilaran entre ilha sumatra no jawa rainak doko neb akontese i oras tuku si liu minuto lima oras ne hanesan ho lisboa akontese kilómetro walur sinvalu pontu tolu i aparte sudeste panlega twitter jorna agencia de noticia frances pres rainak doko iha capital jakarta indonesia localiza honaran anel de fogo du pacifico area atividade sismico no vulkan bot nebe quasi rihun hitu rainak doko nebe grave cadatinan no mayoria ho magnitude moderado romoti panama equipa arasgate salva emasano resengrua no mi del lacon autorre panama resgate tripulante na insano resengrua usi rone bemut ihatasi pacifica parte centro americano ro refere mayhusi area granice entre fronteira provincia Darien ho colombia no hetan incidente cauza usi mau tempo hodih hamout tro ihatasi pacifico tuir informação nebe retan usi autorre katek tripulante nebe iha rolaran hamout tuxan resentolo no equipa resgate consiga salva sanul resentro rua hodih hal evaku song bukala retan relacion o acontecimento ne equipa resgate nebe composto usi seguranza polícia no militar teliza meio naval no aerea kodibukatui navatin vitima nebe lakon além dene autorremos la informa identidade no condição saudi conaba tripulante nebe hetan incidente usi ronei soldado russo realiza exercicio tático no fortifica técnico ingeneria basic fronteira ucrania soldado russo realiza exercicio tático iha region rostov basic fronteira ucrania iha momento tensão politica internação ruha aumenta makas objetivo se exercicio ne hametin mentalidade força exército iha qualquer situação esplora técnico ingeneria fortifica técnico guerrilha no mineração iha kamnes sang tesky russo haribade militar no halo perturba iha ocidente basic fronteira ucrania hodin exige washington atul abelessimo ucrania junta hamoto ronato no loke aliança militar iha parte leste mai washington recuja totalmente exigencia usi russo tambala iha nasão ida atu impede nasão seluc nha direito iha mundo democracia iha parte seluc washington usur russo atu retira forza region atos ressen nebe destaca iha fronteira ucrania podifor pressão no ameaça ba cidadão ucrania iha parte ocidente tamatin anvalu na rússia invade crimea nebe faz parte rússia nação ucrânia além dene negociação nebe halau entre moscovo e estados unidos laija resultado positivo forza rússia comeza retira rússia cazaquistão ministro defesa russo informa forza nebe lidera russo russo nebe comeza retira rússia cazaquistão quinta semana e nebe antes ne manda forza sira ato apoio goberno enfrenta estragos sira nebe nunca acontece iha tempo pasado presidente cazaquistão kassim yomar tokayev cuarta semana ne ateten sim soldado rihun roresin su organização tratado segurança coletiva ba destaca iha territorio cazaquistão nebe previsto na iha loronglima fulene tokayev su ajuda organização tratado segurança coletiva iha cazaquistão protesto nemoço tamba provoca o si aumento preso bagás liquefeito nebe usa iha nação refere a alternativo barato bag gasolina manifestação ne aumenta tamba la contente o elite economia no política nação inclui corrupção no manifestação ne transforma las liu sai violência tamba presão si forza cazaque liu si operação nebe ane san antiterrorista protesto ne sida resim hakanek emarri unida no captura emarri san o presidente kayaquistão informa situação iha almati capital nur sultan no iha nação se la controlado se la retan apoio si forza organização tratado segurança coletiva no niha mos afirma presença forza nen loripaz no aliança iha kayaquistão no sira niha papel importante o de estabiliza situação se festado ne mos for ordem ba forza segurança atutilo no ojo manifestante durante protesto violento ou forma atua para agitação civil desijão ne retan crítica os estados unidos de américa união europeia na organização direitos humanos mas be desijão ne retan apoio si china organização estado turcofano grupo ne be composto si nação rata si asia central no turquia si jimping ha tete la iha emeida bela contra corrente roda trava globalização mundial presidente china si jimping declara con a mudança climática emeida bela contra corrente roditrava tendência globalização mundial no apelaba comunidade internacional atuhalá com barreira nebe plano aná li rusi videoconferência iha fórum econômico mundial iha davos suíça si acrescenta importante cria cooperação roditra soro pandemia covid-19 no prepara vacina rodit fornece ba população atununé bela iha imunidade nebe forte contra vírus refere tam nação enfrenta situação nebe hanesan economia china se elabora escari fo impacto ba ambiente tam nação ágia pacífico la koi sacrifica niha ambiente tan det interese ba crescimento economia pode destrói meio ambiente emanancia mate causa inundação iha centro china agência notícia oficial xinhuan informa emanancia mate inundação iha edifício hidroelétrica tam na província xinhuan centro china incidente acontece iha quarta no causa funcionário na insano luresin idam a nessan responsável ba manutenção planta sinhua relata durante esforços salvanian ema atos lima participa na rua evacuada no nai siha confirmado mate membro equipa salvamento xinhuan xinhuan b iha lo craig ne tu rede televisão cctv fosai acidente nemus causa xí explosão b no válvula iha instalação ne imprensa local informa a tu garante segurança estrutura iha central departamento habitação no construção iha cidade realiza ela avaliação conabá estrago ciranebê belemoso iha vigino no estrada cira autoridade cira estabelece grupo trabalho ida no ne bele clarifica causa acidente ne iha brasil manifestante bc criontolo iha viena hala protesto contra vacina obrigatório tur polícia e mbc criontolo nulo iha viena hala protesta contra vacinação obrigatório rastro covid-19 na política saúde pública rússi governo conservadora e relação com a pandemia nem manifestante ne convoca rússi partido extrema direita oposição FPO ne lidera hússi controverso herbert kirk manifestante sira hala marx sireng arteria central viena hale centro histórico hodihakilar bas loganta sira hanesan dame liberdade no soberania no hetan escolto metin hússi polícia besi krihoun idan marx sireng viena hamut colista naruk protestanian ne be organiza iasemana hirek ikus ne continuo condição ne be haxolok no protesta barak makla mantén distancia social no la usa máscara ffp2 obrigatorium fotografia pamfleto no adolf hitler ni foto homensasen ne behateten vacina halai malivre servicio halai malivre mosu iha mede social ho claro liu iha slogante ne be coloca hussi nazis iha odamata n'entrada hussi varius campos exterminio manifestante contra politica saudi pública con abeja stong covid 19 e austria ne be participa hussi extremista direita non neonazis ne be conhecido kik lahadokan hussi círculo hirak ne no feindalais ne latou compara hussi discriminação na soro emas judeu ne be nazis muniokos hommedida anti covid boc ambiente politica durante ful hirak n'elaran hod contra pandemian liu contra vacina san obrigatório hod combate moras goberno coligação áustria reten apoio hussi oposição democrata social no liberal planeia atopassa iha parlamento iha loron hirak turmai no leine impõe vacina san obrigatório contra coronavírus se hau iha ful fevereiro ba emas tranebe makla submeta va vacina sam se multa euro riuntolo atos nen karatinan haré ba variante fons ir ne be forte nolais politico balon hussi oposição socioeconômico no liberal no representantus iverde incidentivação iha loron hito igus iha austria caso hamutuk riun ida atos ida tolun lures lima cada emas 9 riun atos ida no número dobro iha semana luba mas que pressão iha hospital tun portavoz governo somalia kanek benhiramusu ataque bomba suicida iha capital nação portavoz governo somalia muhammed ibrahim moalimu kanek wangira retan atentado bomba suicida nebe planeja o grupo extremista al-sabab atentado bomba suicida nebe realiza o grupo extremista e recruzamento do capital somalia bc presidencia portavoz ne rotar zetu ibrahim moalimu de declaração do gabinete primeiro ministro kanek nebe muhammed sofre ne la foi ameaça nebe sério bavida no se recupera e tempo barak ne laran preve catac situção violento e somalia se aumenta gravidão causa russi adia falha loran eleição nacional e nação referen ativista sociedade civil local muhammed abdulazis omar acrescenta musu ataque rotar zetu ba liderança ne significa plano russi líder partido político sira tamba ideologia política nebe lah nesan imagens satélite ratudo erupção vulcânica explosiva ihatonga Ia sábado de semana sequência imagens satélite captura bolas sinjas no suor explosivo ihatonga durante erupção vulcânica nebe provoca tsunami no taka ilha pacífico nebe nakon ho sinjas autoridade rateten imagens captura o satélite meteorológico japonês himawari walu ratudo plumak sinjas vulcânica nebe nakfeira e a atmosfera durante erupção ha foi explosão himawari walu deteta ona erupção vulcânica e hungatonga hungah api provoca tsunami ihatasi ibuntonga hakoto linha telemóvel no internet ba ilha tomak e a segunda na australia no nova zelândia haruka ona vo vigilância rodinu nebe avalia estrago sir ihatonga nebe isolada husifaten sir seluk e hamundo depois de erupção takametin e a ilha pacífico ho sinjas ronaval nova zelândia desloca batonga roa zuda humanitária nova zelândia haruka ronaval nebe transporta sação pessoal equipamento no suprimento batonga nebe reta desastre e terça semana forza defesa nova zelândia comunicado até tem ro refere hmns zota wellington sae rúsi base naval devonport e a aukland mergulhadores naval hidrográfica no helicóptero e roleten autoridade derram ronaval siraceluk hmn zota esse ao tearo amos haloviazen batonga nolores san hanessan suprimento b no ajuda humanitária seluk e terça nem governo tonga confirma matem a entolo e a primeira atualização oficial desde a erupção vulcânica no tsunami e sábado semana né evocuamos ila periférica balón nebejahu depois destruição uma inclui ila inteira e ila manco jornalista méxico idamate tambah retantiru e cidade tizuana oficial hatete jornalista fotografer idamate ha foing retantiru e ulung ian e uma sorin e cidade fronte rica tizuana parte norte margarito martinez roida de ratnolo ressen en serviço on década idare tizuana e meio comunicação nacional no internacional barack no nia serviço cobre grupo crime no violência e cidade nebejela e fronteira entre estados unidos américa no méxico e san diego nia in escritório procurador zeral rússia estado natal tizuana baza california declara autoridade nebe responsável baligação atosia sanor ressenhida e horas meio dia retant martinez russona proteção russi programa estatal nebejo objetivo a salvaguarda vida jornalista tizuana se renaça cidade de nebe violento liu e méxico tambo conflito entre grupo traficante no sempre fundo e a nação comissão direitos humanos baixa california condena assassinato martinez rodea tetem qualquer ataque a soro jornalista anessa ataque a liberdade de expressão no direto sociedade ato retant informação martinez chanesan jornalista der ruak nebe retant ojo iam mexico ha foin zoze gamboa nemate iam semanacoto kia estado veracruz husitina rihunrua to rihunrua ronulresin ida grupo direitos humanos artigo sanlores insia registra onan asesinato atus ida hat nulresin lima a soro jornalista mexico non an hit seluk chistona iat nankotuk primeiro ministro interino afghanistão russo atufor reconhecimento oficial bar administração talibão wazi haski primeiro ministro interino afghanistão mullah hassan akun e a quarta semana russo atu governo internacional reconhece oficialmente a administração talibão nyan no cumpri condução roto e a nação nem russo baima roto amigo no musulmano emirado islâmico barak on alo sacrifício lori on ambiente hanessan ne bana saun ne ianembe segurança retan ona garantia laus insegurança povo sirane uma família nossa san xer seluk retan salva ala continha corrupção traição no sequestro potência estrangeira relutado reconhece governo talibão nebe assume afganistão e a fula negosto enquanto nação ocidental nebe lidera rússia estados unidos descongela bilhão dolar nebe ativo e a banco afganistão no financiamento do desenvolvimento nebe antes ne sa renas na afganistão e a dorsal economia acud no funcionário governo talibão sir seluk halo apelo entrevista coletiva nebe presença os funcionários nas unidades tam ba restrição osang nebe lamenting ba nação ne provoca crise econômica nebe aumenta e atempo nebe ruzike la fundos sir comunidade internacional aumenta ajuda humanitária nebe desenha ato responde ba necessidade urgente no barra cliu ma cliu esse canal oficial ma betam ba nação ne enfrenta construção osang no economia nebe atliu durante tempo mal lirinian halo em barra mon ba pobreza representante especial secretário israel no ba afganistão debora lion sateten afganistão nebe crise econômica ma problema sério nebe precisa nação roto tem que resolve artista nebe pinta usara hene hússi india hússu mundo reza batonga e a quarta semana ne artista nebe pinta usara hene hússi india sudarsan patnaik hússi ba mundo atureza batonga tambah hússi símbolo arte rehen nebe pinta hatuda estraga nebe haterus população e a ilha nebe afetado hússi tsunami uma rihun e a ilha kixir e sábado ne pode provoca la loran tsunami no lulun ilha sirne e a população hamutuk riun atos idaliman e a situação hanesane ita hotu tem que hamrit hamutuk hotonga sai da makau haré e a notícia realmente senta hússi honu ne ha reza bamaromak ato tulun em hotu vulcão humtonga humga ha api na kfera mais ou menos km hat nulo husi capital tonga no explosão km rihun tolo atos tolo nebe distância ho nova zelandia no envia tsunami lius oceano pacifico telespectadores dan de makro hans programa mundo tetung tesor mal fila fal edição turma e adeus que empen tixo as hãng as 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 Legenda Adriana Zanotto